E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Poké News, onde eu comento aqui algumas novidades selecionadas de Pokémon com vocês para trocar uma ideia e dizer as minhas impressões sobre. E hoje a novidade principal é a Mega Evolução do Metagross. Para quem não sabe ainda, no final do ano vai ser lançado em julho, em novembro, 21 de novembro, vai ser lançado o novo jogo de Pokémon, ou melhor, os novos jogos, já que são duas versões, como sempre acontece, que são Pokémon Obigarub e Pokémon Alpha Safire, as versões remasterizadas da terceira geração, ou seja, versões modernizadas e atualizadas de Pokémon Rub e Pokémon Safire, agora com Mega Evoluções dos iniciais e de outros Pokémons também, o que é muito interessante, muito legal. Só que foi divulgado recentemente, e essa é a novidade, mais uma Mega Evolução. E a Mega Evolução em questão é a Mega Evolução do Pokémon do Steve, é a Mega Evolução do Metagross. O Metagross anteriormente era assim, vou mostrar aqui para vocês uma fotinha, uma imagenzinha dele aqui, tá aí o Metagross original, e agora ele ficou assim, nessa imagem aqui, juntamente com o Steve. Vocês podem ver que ele aparenta ser um pouco mais agressivo, né, e as pernas dele, né, os membros, parece que ficaram para cima agora, para sempre. Não tenho certeza se ele virou realmente um Pokémon flutuante, né, porque com essas pernas assim para o alto, parece que ele meio que flutua. Não sei se a impressão realmente é o que é de fato, mas é a sensação que parece, olhando essa foto aqui desse jeito. Eu achei interessante, eu achei legal, é uma diferença simples, né, a principal diferença é realmente a posição dos braços, que estavam para baixo antes, agora estão para cima. Fora isso, tem uns detalhezinhos a mais ali, como por exemplo o X na cara, né, que ficou amarelo, que antes era cinzento prateado, agora ficou ali amarelo. Também tem a diferençazinha aqui desse chifrinho no queixo, né, aqui dele, como se fosse um cavanhaque metálico maluco. Mas o principal realmente são os braços, que eram assim para baixo, agora ficaram para cima. Gostei, parece uma posição um tanto quanto agressiva, né, um tanto que eu dei uma cuspida, galera, que até o perdigoto bateu na minha perna, eu senti o molhado. Mas enfim, detalhes a parte que ninguém quer saber, né, ok, vamos focar aqui no Pokémon. Esses braços realmente deram uma sensação mais agressiva a ele, na minha concepção, pelo menos, né, galera, pelo menos foi o que eu entendi aqui. A ideia parece ser essa, ficar mais impactante, e achei que passou essa sensação com competência. Não ficou excepcional, não ficou extremamente criativo, nem nada disso, mas achei que ficou interessante, ficou competente, ficou razoável, galera. Ficou razoável, ficou bom, eu particularmente gostei. Não sei se poderia ter ficado melhor do que isso, né, nunca pensei numa mega evolução do Metagross, para ser sincero. Mas essa aí eu aprovei, essa aí eu aprovei. Diga aí o que vocês acharam nos comentários, como sempre vou querer saber a opinião de vocês, e vou ler e responder sempre que possível. Outra novidade, que não é tão novidade assim, diga-se de passagem, é que temos novas imagens oficiais dos pokémons iniciais mega evoluídos. Já conhecemos, galera, as mega evoluções deles já, dos três e tal, mas agora ganharam imagens novas, mostrando aqui em posições interessantes de movimento, que conseguimos perceber bem o visual deles com detalhes. A primeira que vai aparecer aqui para vocês, olha só, o momento de edição no Big Gamer, aqui na minha mão vai aparecer, inclusive. Vou me escrutizar, né, na edição, coloque aqui no Big Gamer, na minha mão. Olha aí, eu me dominando. O Mega Sceptile, galera, vai aparecer aqui. O Mega Sceptile, no caso, é o quê? O Mega Sceptile, no caso, é a mega evolução do Sceptile. É nada no Big Gamer. Ok, mas ele tá aqui, galera, de costas, é isso que eu queria dizer. Queria explorar um pouco sobre a posição aí. Tá de costas, a cauda dele aqui tá em movimento, parece um ataque, né, da cauda dele. Não tenho certeza, mas parece isso. E vocês podem ver que a cauda dele é como se fosse uma arvorezinha de Natal, né? E meio que ele todo parece, galera, meio natalino, né? As bolinhas, as protuberâncias nas costas deles também lembram um pouco o Natal, né? Fica um pouco natalício aqui o visual dele, nesse ângulo assim. Mas, na verdade, um lagarto com várias protuberâncias. Eu não sei se eles pensaram em Natal aqui, mas lembra um pouco, né? Curiosamente. Mas acho que não pensaram, não. O próximo visual é o Mega Swampert aqui. Vocês podem ver que tudo cresceu no Mega Swampert, né? A cabeça cresceu. Essas protuberâncias laterais cresceram. Essas que ficam na cabeça também. Aqui embaixo, não. Aqui embaixo nada. Mas, galera, cresceu muita coisa, sobretudo na parte de cima dele, né? Ele ficou meio monstro, né? Ficou meio ali usuário de esteroides. Mas ficou grande, como dizem, né? Lá no verbete da academia. Quando a pessoa fica bem malhada, ela fica grande, supostamente. Como é que eu sei disso, galera? Só ouvi falar, né? Eu nunca vou em academia. Graças a Deus. Detesto academia. Mas, enfim. Ele ficou realmente meio saradão. Quem é que fala saradão, né? Só a gente de novela fala sarado. Eu tô sarado. Ninguém fala isso. Mas tudo bem. Galera, ficou realmente muito musculoso. De fato, ficou interessante, né? Eu acho que ficou um pouquinho exagerado, talvez. Mas eu gosto também. Não acho ruim, não. Não acho ruim. É interessante. Ele tá dando um soco aqui nessa imagem. Ficou legal, né? Esse efeito do soco e tal. Legal. É simples, mas ficou interessante. Ficou bonito. Ficou interessante essa imagem. Ficou bonitinha mesmo. E a última imagem aqui é o Blasekendan do chute. Que é o meu preferido, vocês sabem, né? Desses três. Das Mega Evoluções. Porque o meu inicial preferido é o Swampert. Entretanto, das Mega Evoluções, a que eu mais gosto. A que eu acho mais bem resolvida. Mais bem feita. É essa aqui do Mega Blasekendan. Que ficou com o melhor resultado de todos os outros. Na minha opinião, é claro, né? Só na minha opinião mesmo. Ele tá dando um chute aqui. Vocês podem ver o movimento do chute. Uma faíscazinha do fogo saindo do pé dele. Ficou interessante. Ficou legal também. As três imagens são interessantes. Porque elas são posições favoráveis para os pokémons. Ah, do Mega Sceptile, eu não sei muito, né? De costas e tal. Mas os três, eu achei legal. Então, ficam aí as imagens de pokémon para vocês. Já que eu achei elas interessantes. Mais uma notícia aqui. Ou melhor, nem é uma notícia. Mais algumas imagens que eu recolhi aí. De um site do Nintendo Blast. Tô olhando aqui dessa vez. E o Nintendo Blast fez um apanhado de várias fotos, galera. Do jogo. Fotos divulgadas, né? Do gameplay em si. Vai aparecer aqui, por exemplo. No iniciozinho. O Professor Birch. Sendo atacado aqui pelo Taco. Pelo Taco. Olha só. Eu nem sei se o golpe que ele tá usando o Taco, né? Mas sendo atacado aqui pelo pokémon. Que é o Pokiena, eu acho. Nessa imagem que tá aparecendo aqui pra vocês. O Pokiena tá cheirando o que ali, hein, galera? Nessa imagem. Hum, esquisito, né? Esquisito essa imagem. Mas tá gordinho ali, galera. O Professor Birch. Gostei desse visual dele. Legal. Aí temos aqui... Como é que é o nome dessa menina? Roxane. Eu dei uma filada, claro, né? Eu não ia lembrar isso. A Roxane aqui. Temos depois, na sequência, o Brawley. O carinha dos lutadores. O ginásio dele aparece um pouquinho aqui, ó. Várias esteiras e tal. Máquinas, né? De academia. Foi aqui que o Mega Swamp fez os seus exercícios pra ficar tão grande. E aqui, na sequência, temos o ginásio do Watson. Aqui tá aparecendo também agora. Depois, na sequência, a Flanelra, né? Nossa querida Flanelra de fogo. Gosto muito dela. Esse Swamp aqui tá caidaço, né, galera? Ou melhor, o Mastomp aqui embaixo. Esse visual do Mastomp tá muito esquisito. Parece que ele é um boneco aqui embaixo. Que estranho. Desse visual dele. Mas tudo bem. Tem aqui, na sequência, nosso pai, galera. Nosso queridíssimo pai, né? O Norman. Tá aparecendo aqui. E aí, Norman. Beleza. O Slowking ali dele. Quer dizer... Slowking. Slauking. Slaking. Alguma coisa assim. Slaking. E na sequência, aparece agora... Quem é o nome desse maluco aqui? É o Sidney. Acho que é o Sidney esse maluco. E pra finalizar, a bonitinha, sensualizando como sempre, a nossa querida Phoebe. E pra finalizar... Agora sim, pra finalizar de fato. O Steve, né? E o seu... Como é que é o nome do bicho? Metagross. Acabei de falar, galera, dele por minutos e minutos. Eu já esqueci o nome do bicho. Ok. Metagross aqui. Aparecendo, atacando o Marshtomp ali. Aparentemente. Ou já é um Swampert aquilo? Já é um Swampert, eu acho. É, já é. Tá até aparecendo o nome dele ali, galera, no cantinho. Swampert. De fato. Level 50. Batalhando contra o Metagross. Essas imagens aí, galera, legais do jogo, né? Pra você perceber o gameplay. É bem parecido com o Pokémon XY. De fato. Mas, não sei se a resolução da imagem parece um pouquinho melhor, né? Não sei. Acho que é só a sensação, realmente, da imagem. Em contraste com o jogo em si. Eu acho que não vai mudar muita coisa, de fato. Entre Pokémon XY, o visual dele, e o visual aqui, dessa remasterização da terceira geração. E nada a ver com o assunto, mas que eu achei legal. Procurei na internet aí algum assunto interessante de Pokémon. Bom, mas diferente, eu vi, galera, carros de Pokémon. Olha só que assunto inútil, né? Mas interessante. É o seguinte. São esses dois carros aqui, galera. O primeiro deles vai aparecer agora pra vocês. São os carros da montadora Toyota, que é japonesa, vocês sabem, né? Ela fez dois carros e expôs no evento conhecido como Tokyo Toy Show, né? Tokyo é espetáculo dos brinquedos, mostra de brinquedos, né? Ela, de Tóquio, onde apresentou esses dois veículos aqui. Que são veículos, de fato, funcionais. Não são brinquedos apenas. E esse primeiro, é claro, né? Todo mundo percebe isso, que é inspirado no Mad Carp. Não, Pikachu, galera. Claro que é Pikachu, tô brincando. É o Pikachu aqui. E até quem não assistiu o anime, né? Quem nunca jogou um jogo, sabe que esse aqui é o Pikachu. O Pikachu é um ícone da cultura pop, né? Do planeta, não tem a mínima dúvida disso. É o Pikachu. Ficou muito bonitinho esse carro, gostei mesmo. As orelhinhas aqui, galera, em cima, o Rabichó ali. Também detalhezinhos interessantes. Gostei bastante. E o nome é Toyopete, ó. Até aparece aqui no cantinho. O nome é Toyopete, lá do carro. E o outro, não tão identificável pelo gano de público, né? Mas por nós que gostamos de Pokémon, certamente é identificável. Esse aqui, ó. O Fenequim, galera. Ficou bem legal o Fenequim também. Detalhes, galera, interessantes. São esses cuidados. Para as protuberâncias que o Fenequim tem. Como assim, no Big Game? Protuberâncias do Fenequim. Olha só o que tu tá falando aí. Eu tô falando, galera, do nariz dele. Você pode ver que o carro tem uma protuberânciasinha para representar o nariz. E tem umas laterais também. Que representam os pelinhos do Fenequim, né? E acho que dá pra ver aqui em cima, galera, na foto. Só um pouquinho, mas dá pra ver as orelhinhas do Fenequim em cima do carro. Fica bonitinho, né, galera? Ficou bonitinho mesmo. Gostei do visual. Gostei do resultado. É claro que andar nesses carros não é uma coisa que você quererá fazer, né? Mas uma coleçãozinha, né, galera, de veículos seria legal. Se bem que eu pensando em colecionar veículos. Eu não tenho dinheiro nem pra colecionar figurinhas. Galera, que dirá veículos, né? Mas tudo bem. Ficou bonitinho o visual. E eu acho que eles poderiam fazer miniaturas, né, de carros de Pokémon. Seria legal pra fazer coleção isso. Seria uma ideia interessante. Seria uma ideia interessante. E pra finalizar esse vídeo aqui, eu queria falar com vocês também um pouquinho do especial. Vai aparecer uma imagem aqui do especial. Da Dianse. E por que eu resolvi falar aqui e não no comentando animes. Porque ele é muito curto, galera. É muito curto a história qual é. A Dianse vai ajudar um Pokémon. Ela tem assistentes que são carbinks, né? Os Pokémons parecidos com ela. Eles vão lá, se envolvem com fusões. Salvam um Pokémon que é um panguru. O Pokémon ajuda eles, salvando eles de outros Pokémons que estão atacando. Que são os Ariados. E eles continuam a jornada deles em busca dos Sherinens. Aparentemente, esse especial é um aperitivo para o filme que vai ser lançado recentemente aí. Não sei, claro, quando vai ser lançado na verdade. Mas deve ser em breve. Que é o filme do Sherinens com a Dianse. Vai ter os dois lá no filme. Então, isso aqui é como se fosse uma entrada, né? Um especialzinho para chamar a atenção do público para o filme que está saindo em breve. Ele não é bom, galera. Não dá para dizer que é bom nem ruim, porque não tem história desse especial. Então, é isso que eu tenho que dizer. Não tem muito o que opinar, porque realmente não tem história. Não posso falar muito. Então, acho que é dispensável até. Sendo bem sincero, são cinco minutinhos que você não precisa ver. Na minha opinião, é bobinho, é rapidinho. Não tem muita importância, galera. Acho que não tem importância nenhuma, na verdade. Só realmente dá aquele cheirinho para o povo ficar com vontade de assistir o filme. É aquele teaser, vamos dizer assim. É um teaserzinho do filme, basicamente. E é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo aqui no canal Noob Gamer. Se gostaram, vocês já sabem, né? Cliquem em gostei. E se puderem também favoritem e ou compartilhem, que isso ajuda demais na divulgação do canal. E eu agradeço. E se não tiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo para receber mais vídeos como esse e como outros que eu venha trazer aqui no canal Noob Gamer. É isso. Um abraço e fui!